Salve, salve suas pacharas, queria indicar o som do Alebajo, Saruê, com participação de Jorge do Peixe, acabou de sair, tá no Youtube, escuta aí caralho. Isso é forró, isso é rock'n'roll, nego velho, isso é rock'n'roll brasileiro. E aí, uma indicação internacional, disco novo do mestre New Young, Earth, escuta lá. E eu vou falar aqui de uma banda maravilhosa chamada Francisca é o Homem, e a música que eu mais gostei esse ano se chama Triste, Louca ou Mar. Um homem não te define, sua casa não te define, você é seu próprio lar. Beijão, indica! Música Música Luz e muito a temer